Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de ortigas e o seu muro de pedra em ruínas. Provérbios 24, 30 e 31 Vamos cuidar da vinha? O Senhor sempre comparou o seu povo a uma vinha, a quem cuida com carinho e de quem espera colher frutos. Ele esperava uvas boas da casa de Israel e de Judá. Porém, essa vinha só deu uvas bravas. Isaías 5, 1 ao 7 Jesus também disse, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João 15, 1 Hoje, a igreja do Senhor é a sua vinha. Individualmente somos ramos da videira. É nossa responsabilidade limpar a superfície do solo para não ficar coberta de ortigas e se encher de espinhos por causa do abandono. Vamos acordar do sono para cuidar do rebanho de Deus, restaurar o entusiasmo nas igrejas, a excelência nos serviços ao Senhor e promover a inclusão de todos os membros. Assim a vinha voltará a dar uvas boas para Deus. Bons tempos virão e o Senhor abençoará grandemente a sua igreja.